revelados as infidelidades de Zezé que chocaram a todos. Olha, eu conto aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve e dá aquele like. Infidelidade é o que não falta na vida do cantor Zezé de Camargo, sendo que o carimbo da sua infidelidade foi Graciele Lacerda, que era uma menina humilde lá de Vila Velha, que dançava, era dançarina da banda Dallas Country, e ele conheceu, por ironia, num programa, numa jovens tarde, que era um programa que Vanessa estava à frente, e lá ele se encantou com Graciele, ela com ele, claro, um homem famoso, rico, não é? Então, Graciele não ia dispensar uma pedida dessa. Daí em diante, começaram todas as... o envolvimento dele, deu apartamento, pagou cirurgia pra ela colocar prótese no peito, foi dando uma mesada naquela época de 10 mil pra ela, que pra ele não era nada, e deu apartamento, e aí pra cima e pra baixo com ele, né? E nessa ela ficou 10 anos. Agora, as outras? Muitas. Até atualmente, todo mundo fala que ela não confia a mínima coisa dele, porque ela sabia todas as desculpas que ele dava na época de Zilu, então, quando ela vê ele falando que vai passar a noite, pra passar o som, pra ensaiar, pra reunião de trabalho, reunião com amigos, não sei o quê, ela já fica de pulga na orelha, porque sabe que ele é um infiel. E o Brasil inteiro se chocou com a separação de Zezé e Zilu, até hoje, quando se fala em Zezé, não se associa a Graciele, só se associa Zilu. Deixa aí o seu comentário. E aí E aí E aí E aí